Você não quis agostar Conheço de um jeito enorme Acha que sabe muito Que é melhor que muito Teu espírito vai ser igual Conheço de um jeito Te patoando Te olhar cara a cara A dor é doença Tem tua arregança Mas como sempre sou Não vai me tentar Teu ser eu não vou Mas aí tem tua curiosidade Você não quis agostar Conheço de um jeito enorme Acha que sabe muito Que é melhor que muito Teu um milagre sem igual E eu venho e venho e venho Teu um milagre sem igual A dor é doença Tem tua arregança Tem tua arregança Mas como sempre sou Não vai me tentar Teu ser eu não vou Então vai me tentar E eu venho e venho Corre, nossa Vamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL